Olá, bom dia pra você. O Boletim Tempo manhã desta quarta-feira começa agora. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, anunciou nesta terça-feira o aumento da tarifa de ônibus para R$ 3,80 na capital. É o segundo em menos de um mês. O motivo, segundo o prefeito, foi a retirada dos incentivos fiscais concedidos pelo governo às empresas do transporte coletivo. Ele disse que sozinha a prefeitura teria que pagar R$ 100 milhões em subsídios por ano. Teríamos que arcar com isso ou com um subsídio de R$ 100 milhões, que iria sair na conta e nas costas do nosso povo. A passagem de ônibus subiu de R$ 3,30 para R$ 3,80, um aumento de quase 15% e começa a valer a partir deste sábado. A meia passagem foi a única que não sofreu alteração. Continua o mesmo valor, R$ 1,50. Nem imaginava subir de novo durante... já subiu... tá com a semana que eu... dos semanas que subiu a passagem, né, e agora vai subir de novo. Sem ser avisado, são pegos de surpresa em referente a tudo isso que está acontecendo. Ainda de acordo com a prefeitura de Manaus, o pedido dos empresários para o reajuste só foi aceito com o acordo de renovar a frota com 200 ônibus novos até o fim do ano. Nós estamos trazendo de volta ao transporte público na cidade de Manaus, que é algo que foi retirado sem muita explicação, que é a questão do ar-condicionado. Nós estamos obrigando os empresários a trazerem 200 novos ônibus para a cidade de Manaus. Nós vamos criar um sistema de entretenimento dentro dos ônibus através da intranet. Nós vamos colocar o Wi-Fi nos terminais de ônibus. Então nós estamos também adotando o sistema de contrapartida para que a gente possa melhorar a qualidade do serviço público. E hoje à tarde, a Defensoria Pública, vereadores e órgãos de defesa do consumidor reuniram para discutir o aumento. Eles decidiram que vão entrar com uma liminar na justiça para tentar evitar o reajuste. O que entendemos é que essa situação é de urgência. Então, tecnicamente, é necessário um processo judicial, tutela de urgência, que vamos tentar protocolar ainda na data desta quarta-feira e submeter o Poder Judiciário Estadual para que ele manifeste sobre o nosso pedido, de forma que se evite com que haja o aumento da passagem já neste sábado. Uma audiência vai discutir a situação do transporte público na Câmara de Manaus na sexta-feira. Que nós possamos compreender, conhecer em profundidade essa planilha, eu acho que ainda há uma chance de um acordo, de um diálogo, para que a população de Manaus não saia perdendo nessa história. Homem é morto ao invadir o quartel do primeiro bis. Menina é agredida pela própria mãe por não fazer as lições escolares. Veja no nosso resumo de notícias. E na tarde desta terça-feira, a Polícia Militar de Manacapuru prendeu Anselmo Bacelar. Ele é suspeito de invadir a casa de uma idosa de 82 anos e agredi-la durante o assalto. Com ferimentos no rosto e corpo, a idosa chegou a ser socorrida pelo SAMU e levada ao hospital do município. Anselmo foi levado à Delegacia Interativa de Manacapuru, onde foi autuado pelo crime de roubo e lesão corporal. E na terça-feira, um homem foi morto ao tentar invadir a área do primeiro bis, no São Jorge, Zona Oeste. Em nota, o Exército informou que o homem ainda não identificado teria entrado no local sem roupas e travado uma luta com um dos militares, que acabou aplicando um golpe de mata-leão, possivelmente a causa da morte. O Comando Militar da Amazônia abriu um procedimento para investigar o caso. E também na terça-feira, uma mulher de 36 anos foi detida e, em seguida, liberada. Ela foi acusada de agredir a própria filha, uma criança de apenas 7 anos de idade, porque a menina não fazia tarefa escolar e atividades domésticas. De acordo com a Polícia Civil, as agressões ocorriam na Colônia Oliveira Machado, Zona Sul. Durante a abordagem, a criança chegou a dizer aos policiais que tinha caído, mas depois confirmou que era espancada pela mãe. A menina apresentava hematomas em todo o corpo. Na delegacia, a mulher confessou os crimes e foi autuada por agressão física e violência doméstica. Ela pagou fiança e deve responder em liberdade. A menina foi entregue ao pai. Operários de uma construção recebem noções de segurança do trabalho e saúde por meio de peças teatrais. Tu não gosta de usar esse capacete que eu sei? Mas eu não estou usando? Está usando porque é necessário. Adson é pedreiro e nunca tinha assistido um teatro no próprio trabalho dele. Além de falar sobre segurança, né? A diversão para o pessoal que trabalha pegando pesado durante o dia. Isso foi uma forma que achamos de interagir. Uma melhor forma de assimilar em uma forma mais descontraída de passar essa informação. Esses trabalhadores estão construindo um prédio aqui em Manaus. E foi com alegria e muita música que eles tiveram um dia para a conscientização de usar os equipamentos no ambiente de trabalho. A gente está aqui para integrar um trabalho com o outro, né? Que são os artistas, os fazedores de teatro que estão interagindo hoje com as pessoas que trabalham com a construção na cidade. Toda a performance teatral sobre a segurança do trabalho aconteceu aqui mesmo no canteiro de obras. E nessa profissão é preocupante o número de acidentes que acontecem com os trabalhadores. Segundo o Sindicato da Construção Civil de Gasoduto e Olioduto, só no ano passado, mais de 300 pessoas sofreram acidentes no ambiente de trabalho. E desse número, 13 trabalhadores morreram. Marlúcio se divertiu junto com os atores, mas além da diversão, ele sabe da importância do assunto que foi abordado, porque ele já perdeu um colega de trabalho em uma construção. É muito triste quando nós perde um amigo dentro do canteiro de obra, porque é um irmão para nós, é uma diversão, por causa que nós aqui dentro, nós passamos mais tempo aqui dentro com eles do que na nossa casa, na nossa família, porque nós passamos oito horas aqui dentro. Mas toda essa conscientização não serviu só para quem trabalha com a construção civil. Essa foi a primeira vez que Eduardo e Matheus atuaram em um campo de obras. A gente não pode chegar numa obra sem um capacete, sem um protetor de ouvido. Então, o nosso texto, toda a nossa performance vai basear nisso. O quanto é importante uma alimentação saudável, porque afinal eles passam o dia inteiro numa obra. E como, na verdade, é importante estar equipado com segurança. A expectativa do grupo teatral é que mais atividades como esta sejam feitas em outros campos de obras aqui da cidade. E olha, faltam três dias para o desfile das escolas de samba do grupo especial de Manaus. Em alguns barracões, os carnavalescos ainda correm contra o tempo. E ainda assim garantem que os espectadores devem esperar muitas surpresas na avenida. Nos barracões, muito trabalho. Trezentos anos no coração do Brasil. Rogai por nós, Nossa Senhora. Algumas escolas, como a Aparecida, ainda fazem suspense. No barracão da Verde Branca, que este ano fala sobre os trezentos anos da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida, tudo em segredo. Já a Verde Rosa da Praça 14 ainda tenta deixar tudo pronto. Este ano, a Vitória Regia fala de justiça. Além das figuras mitológicas, tem o Palácio da Justiça e o grande diferencial, o carro Abrialas, que entre outras surpresas, traz um anjo que vai voar no sambódromo de Manaus. A promessa é de muitas emoções no sambódromo. Vitória Regia vai surpreender a todos. Venha participar com ela para sentir a emoção. Porque vamos esperar que ela venha linda de morrer. Reino Unido da Liberdade! A Reino Unido da Liberdade exalta o verde da sustentabilidade. O Abrialas traz a tradicional coroa e animais típicos da Amazônia, como esta grande onça pintada, toda feita em pelúcia. E a cobra vem feita de materiais recicláveis. Por aqui, também tem o peixe boi, a tartaruga e o pirarucu. Nós vamos trazendo para a Amazônia as mensagens da Amazônia, a mensagem que o mundo fala. Isso através de um enredo muito, muito bem determinado, muito bem detalhado pelo nosso compositor, pelos nossos criadores e pelos nossos artistas que botamos a coisa para acontecer. Sustentabilidade e tecnologia. A Reino Unido traz as pesquisas do IMPA, que transformam matéria-prima em ganhos para a ciência. Fibras de assaizeiros e outras palmeiras também estão nos carros da Verde Branca do Morro da Liberdade, que traz como brincantes moradores de comunidades ribeirinhas. E os carros são enormes, tem até 8 metros de altura. Além de mostrar a fauna e a flora da Amazônia, a Escola de Samba Reino Unido da Liberdade também vai montar uma grande oca em plena avenida. Daqui vão sair os 15 integrantes da comissão de frente, vestidos como figuras místicas e cheios de surpresa. E olha, por falar em surpresa, a Reino Unido também vai simular a queimada de uma floresta ao vivo em plena avenida do samba. Um grito de alerta contra as queimadas, assim a Reino Unido encerra o desfile deste ano. E as escolas de samba do Grupo Especial de Manaus garantem que devem deixar tudo pronto até esta quinta-feira. Jovens da área missionária São Domingos Sávio, no Armando Mendes, Zona Leste, estão trabalhando duro para encenar a paixão e morte de Cristo em abril. Este ano, 400 pessoas estão envolvidas. Hora de passar o texto. Dinheiro não compra a vida, não compra um bom coração. Hora de marcar os passos da coreografia. Tem dança, música, história e evangelização. É muito gratificante a gente poder estar tentando evangelizar tantas pessoas por meio da palavra de Deus, que é, no caso, a paixão de Cristo. Esses jovens vão ensinar a paixão e morte de Cristo. Um espetáculo de duas horas que vai ser apresentado em um campo de futebol no bairro Armando Mendes, no dia 14 de abril. O campo tem 100 metros, a gente usa 90 metros só de cenário. A gente costuma dizer aqui que é a mini Jerusalém aqui da Zona Leste, do bairro Armando Mendes, porque são cenários grandes, 10 por 10, onde tem castelos de Pilatos, de Herodes. E todas as pessoas se envolvem nessa parte, então, da peça. A peça virou tradição. Já são 23 anos de história, quase 400 pessoas envolvidas e quatro meses de ensaio. Essa é a primeira vez que Gabriel vai interpretar Jesus na peça. Interpretar o Filho do Homem não é papel comum. Então, assim, para mim está sendo um verdadeiro desafio que eu estou encontrando. Mas, graças a Deus, eu estou tendo o apoio dos meus amigos, dos diretores principalmente. E eu espero que saia tudo bem no dia da peça. Os ensaios não param. Esse é o momento de errar. A Ângela Isabelle tem só nove anos. É uma das participantes. Ela é da equipe de coreografia. Tem sido tão dedicada que o resultado é esse aí. Isabelle, você gosta de dançar? Gosto muito. E aqui, como é que está? Está difícil pegar a coreografia ou está fácil? Está mais ou menos. Você acha que o espetáculo vai ser bonito? Vai muito. É, ainda tem muitos fins de semana de ensaio pela frente. Não é por acaso que vocês fazem um dos espetáculos mais bonitos de Manaus. São 10 horas e 11 minutos em Manaus. O Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã. Tchau.